O Jornal Repórter aqui no município de Quitandinha, uma comitiva do Governo do Estado, está aqui nesse momento e vão anunciar recursos para essa cidade. Nós vamos acompanhar a partir de agora. Bom, hoje, mais uma vez, o senhor no município de Quitandinha, nós temos um governador municipalista. E também a nossa prefeita aqui, que ela não tem vergonha, leva uma broinha, vai lá. E hoje, mais uma vez, recursos para o município de Quitandinha. É, a prefeita esteve outro dia conosco e ela tinha nos feito um pedido do Centro de Saúde. O Centro de Saúde custa em torno de 600 mil reais e depois ainda, de construído, nós vamos equipar o Centro de Saúde. Ela nos pediu, eu disse para ela que conversaria com o governador, se autorizado, nós passaríamos aqui para fazer a cerimônia. E hoje tivemos o prazer de vir aqui, assinar a autorização por determinação do governador Beto Richo. Entre tantos atendimentos, porque se formos somar o volume de recursos, que desde o começo do ano até agora foram atendidos em Quitandinha, está em torno de 3 milhões e 300. Então, nós podemos dizer que o governador Beto Richo está dando uma atenção especial para Quitandinha. O nosso estado, ele vive um momento diferente. Nós ouvimos manchetes de bastante coisas tristes, principalmente de salário de servidores que está sendo parcelado. O Paraná, a situação está bem diferente e nós observamos que a economia está partindo para outro caminho, que é o caminho do desenvolvimento. É, enquanto os outros estados não pagam nem o salário dos servidores, nós estamos equilibrados, saldando nossas contas em dia e ainda podendo fazer parceria com os municípios do Paraná, como é o caso de Quitandinha. Eu acho que é um momento de muita crise nacional, mas o Paraná dá demonstração de muita vitalidade e da boa gestão. Agora, uma coisa interessante é que as administrações municipais têm que fazer a sua parte também. E aqui em Quitandinha, a gente observa que a Maria Júlia está fazendo a diferença. A Maria Júlia, ela é uma excelente pessoa. Ela é uma boa política, uma boa gestora e com essa tranquilidade. Então, ela tem facilidade de ganhar o carinho, o respeito das pessoas. Como ela tem aqui hoje a admiração da população de Quitandinha, ela conquistou a admiração do governador, a nossa admiração. E por isso, a gente tem o prazer em atender as suas reivindicações. Bom, a prefeita Maria Júlia passa credibilidade ao governo e por isso do prestígio do presidente da Assembleia aqui no município. Eu estou aqui hoje para prestigiar essa prefeita valorosa, uma mulher de uma humildade extraordinária, mas de uma competência administrativa invejável, de uma pessoa humana que sabe respeitar a sua gente, trata cada um, desde o mais pobre ao mais abastado, da mesma forma. É um prazer estar aqui em Quitandinha, nesse momento interessante da vida do município. Mas também estou aqui para valorizar o trabalho do meu amigo, deputado Francisco Bira. Um grande deputado que representa esse município, que atua de forma invejável pelos interesses e a defesa desse município, trazendo recursos para cá, como hoje já anunciados ao município, e que eu tenho ele como parlamentar de uma credibilidade imensa perante o governo. Quitandinha está de parabéns por ter esse excepcional deputado. O deputado Francisco Bira, ele optou por cuidar apenas dos municípios da região aqui. Consegue atender bem, porque ele tem um carinho por Quitandinha, por Fazenda Rio Grande, por Mandirituba, por Tijucas, São José dos Pinhais, Rio Negro, Campo do Tenente. Dá para atender bem, não pegar os 399 municípios do Paraná, não, deputado? É verdade. O deputado Francisco Bira, ele vive intensamente a sua região. Ele é um deputado que trabalha pela municipalidade, absorve os problemas da sua região, como você já afirmou, ele não avança em outros municípios do Estado, se dedica intensamente aos municípios daqui, e de forma especial tem que fazer o registro. É o município de Quitandinha. Ele tem devoção a esse município. Eu conversava com ele no caminho, ele me falava do amor que tem por Quitandinha, o respeito que tem pela sua gente, pela prefeita, por tudo que ela já fez por ele. Portanto, eu acho que eu estar falando aqui é nada mais ou menos do que valorizar o trabalho de alguém que tem uma história de vida, de luta, por Quitandinha, que é o deputado Francisco Bira.